Olá, meu nome é Vitória, e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo iremos falar sobre, a contratação do volante que estava no Goiás Johnny Lucas. Assista esse vídeo até o final para dar uma atualizada nas notícias do Leão da Barra. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Pois iremos transmitir todos os jogos ao vivo do Leão, e os links serão postados aqui nos vídeos. Se você não for inscrito não receberá os nossos vídeos a tempo para assistir ao jogo grátis. A propósito, deixe seu like para esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos para a reportagem. O Vitória segue ativo no mercado em busca de novos reforços para a sequência da temporada. O Leão disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e busca o acesso à primeira divisão. Visto isso, o rubro negro acertou a contratação de mais um atleta. Trata-se do volante Johnny Lucas, de 23 anos, que estava no Goiás. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola. Em contato com o portal à tarde, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues disse que falará sobre contratações apenas quando elas forem oficializadas pelo clube. Natural de Curitiba, Johnny Lucas Flora Barbosa tem 23 anos e é formado na base do Paraná Clube. Ele se transferiu em seguida ao Sint-Truden, da Bélgica. Retornou ao Brasil por empréstimo ao Londrina, onde se destacou e chamou a atenção do Goiás. Johnny Lucas chegou ao Esmeraldino no início de 2023, onde realizou apenas 13 jogos e perdeu espaço na sequência da temporada. Ele tem vínculo com o clube goiano até o fim de 2025. Revelado no Paraná, o meio campista acumula passagens também por Londrina e Sint-Trudense da Bélgica. De acordo com o jornalista Anderson Matos, Johnny chega neste final de semana à Toca do Leão para reforçar a equipe. Ele se junta a Dudu e Matheus Gonçalves, já anunciados pelo Vitória. É isso aí na ação rubro-negra, mais um volante a caminho. Espero que o diretor de futebol do Leão saiba o que está fazendo, pois não adianta fazer uma série de contratações que não agreguem valores ao Colossal. Prefiro não opinar sobre a contratação desse jogador. E você o que acha? Foi uma boa o Leão ter contratado o Johnny Lucas. Deixa aí a sua opinião no comentário desse vídeo. Saudações rubro-negras e até a próxima reportagem. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube.